Olha só, olha o papito indo lá na área, olha Eu, agora, olha só, olha o que eu vou fazer com o goleiro, olha Eu vejo a reflexão, olha, olha só, recebe na área, pede, olha, levanta o braço, pede A bola pede, agora olha o que eu faço com o goleiro, olha Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Tchau, tchau. Tchau, tchau.